Nós tivemos uma outra confusão na Avenida Paulista envolvendo a deputada Carla Zambelli, né? Explica pra gente. Pois é, a deputada federal Carla Zambelli do PL aqui de São Paulo usou suas redes sociais pra contar que um apoiador do PT cuspiu nela, gente. Estamos nesse lugar, entendeu? Então a candidata à reeleição, a deputada, disse o seguinte, olha, essa é a esquerda agressiva, violenta e raivosa. É ódio do bem que fala? Eles estão desesperados e aí ela postou um vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, que nas imagens mostra ali a Zambelli fazendo gestos com a mão, né? No formato de coração, assim, ó, pro pessoal lá de camisa vermelha do PT que tava passando, quando um homem, com o adesivo do ex-presidente Lula, faz um movimento de cuspe em direção à candidata e a Carla Zambelli emitiu uma nota, eu vou ler aqui pra vocês essa nota da Carla Zambelli. Olha, a deputada federal Carla Zambelli foi vítima de uma cusparada no rosto, disparada por um militante de esquerda. O episódio aconteceu na Avenida Paulista na tarde desse domingo. A candidata à reeleição estava com sua equipe de campanha, onde se encontraria com um grupo de gays de direita. Após o cuspe, Carla ficou em silêncio, fez um sinal de coração com as mãos e ficou em silêncio enquanto ouvia ofensas dos militantes. Segundo o Código Penal, cuspirem alguém de forma assintosa é injúria, um dos crimes contra a honra previsto no artigo 140. Carla Zambelli acredita que no exato momento do país há problemas mais importantes pra resolver e por isso não vai acionar a justiça. Então, mais um caso aí que aconteceu na Paulista, a gente tem as imagens pra vocês. Vamos mostrar pra quem tá assistindo aqui o nosso Morning Show em imagens, o vídeo desse momento em que um apoiador do PT faz aí o movimento e dá uma cusparada na Carla Zambelli. Vamos conferir. Poupa a mão, com a camisa lá, com o número dela na eleição, candidata à reeleição, quando esse homem vem, faz lá esse movimento aí de cusparada e se retira. Então, essas foram as imagens postadas pela Carla Zambelli nas suas redes sociais. Um minuto pra cada um. Guguinha começa. Tá bravo comigo, né, Guguinha? Não, acho péssimo esse tipo de exemplo, mas um momento de violência, não deixa de ser uma violência, uma cusparada. A gente tá tendo vários casos de violência nessa eleição. Teve um que foi morto fazendo aniversário onde o tema era o PT. Teve outro que foi morto porque tava discutindo política e um tentou arrancar a cabeça do outro com um machado. Aconteceu há pouco isso. Então, tá tendo agora esse episódio do militante que foi lá e arrumou treta e acabou tomando porrada na rua. Agora, cusparada na Zambelli. É cada vez mais episódios de violência mostrando que essa eleição tá muito polarizada e mostrando o quão importante é a decisão do STF de suspender os decretos que facilitaram o porte de armas e a compra de munição. Pelo menos nesse período a gente tem que tomar cuidado. Quem quer matar e agredir, pega qualquer coisa pra matar. Agora, no DF teve um caso de um homem que matou a mulher, a mulher pegou a pia de mármore e matou a mulher com a pia de mármore. Então, quem quer matar, quem tem esse instinto agressivo já e psicopata, vai pegar qualquer coisa, toma caneta e matar. Agora, é mais um caso aí, infelizmente, de violência política. É invejável a paciência com que a Carla lida com as coisas. É incrível, né? A reação que ela teve aí, que não perdeu aí o bom humor e não se deixou levar pela provocação. Mostrando o quê? Mais uma vez, a hipotricia escancarada da esquerda que se diz sempre tão a favor das mulheres, contra o machismo. Olha aí, um homem de esquerda cuspindo na cara de uma mulher. Mostra como essa questão de machismo e feminismo é sempre quando a mulher de esquerda tem que respeitar, é maior sucesso. Mas quando é o quê? Mulher de esquerda. Quando é mulher de direita, vale tudo. O desrespeito, o machismo, a misoginia, tudo. A gente vê isso. Mas ela estava... Que a Zoe fez uma crítica ali no sentido de pessoas que não são congruentes com a manifestação, entrarem na manifestação, enfim. Ela estaria aí configurando isso, Zoe, entrando numa manifestação ali que era mais de esquerda... Parece que ela estava passando, né? Ou ela estava... Não, parece que ela não provocou em nenhum momento ninguém, Paulinha. Posso contextualizar? E eu falei isso de não invadir a manifestação do outro, mas também dei o exemplo de Brasília ontem, da carreata. Que petistas se enfiaram na carreata e a gente, como pessoas que defendemos a liberdade, seguimos com a nossa carreata e ignoramos completamente a presença deles. O Zui, o ponto é o seguinte... Não teve agressão da parte deles, não teve agressão da nossa parte. Ontem foi o último domingo antes da eleição e o último domingo antes da eleição com a Paulista aberta. Então, o que aconteceu ontem, depois mais ou menos das suas 11 horas da manhã? Choveu de candidato. Então, você ia... Eu falo isso porque eu passei próximo ali e eu vi... Não, muitos mobilizaram em rede social. Não, não viu a vida da Paulista, não encontrando com eles. A vida da Paulista estava tomada de candidatos de direita, de esquerda, de centro, enfim. E aí, obviamente, eles acabaram se encontrando. Olha, não era específico de um segmento político. Como você falou, estava aberto. Agora, a questão é, independentemente da Carla Zambelli ter feito uma provocação, a provocação dela não foi agressiva. Se ela pode ter feito para o pessoal do PT que lá estava, agora, um cara cuspir numa mulher e não ter nenhuma manifestação contrária a isso por parte dos grupos feministas, isso é um absurdo. Mais uma vez, esse elemento de trazer a violência para o processo político vai trazer uma situação em 2023 que talvez seja inédita para o nosso país. Nós vamos ter. Se o Lula ganhar, vai ter uma defecção interna e uma briga interna, porque você não consegue imaginar que uma frente feita com elementos tão dispares e com gente tão problemática vai produzir estabilidade. E se o Bolsonaro ganhar, a guerra vai se instaurar. Tem um ditado russo que eu sempre uso. Nós temos o hábito de dizer o seguinte, depois da tempestade vem a bonança. Os russos sempre falam, depois da tempestade vem a enchente. E a enchente é pior do que a própria tempestade. A sensação que eu tenho é que vai ser difícil nós controlarmos o país em 2023. Hora de entretenimento aqui no nosso Morning Show. Paulinha, a cantora Simaria fez uma aparição um pouco surpreendente no show da irmã Simone e emocionou muita gente, né? Tem chance delas voltarem? Será, Paula? A gente anunciou aqui a separação oficial da dupla Simone e Simaria, mas eis que nesse sábado as irmãs estiveram juntas no palco na apresentação ali da Simone em São Bernardo do Campo. Pois é, a Simaria apareceu de surpresa e dividiu aí algumas músicas com a Simone. Bom, foi uma conversa ali entre as duas. A Simone se disse surpresa. A Simaria falou que estava lá para prestigiar a irmã. Teve chororô, teve momento de dançar agarradinho. Os fãs filmaram, gostaram muito. Mas essa história de voltar está aí só na imaginação. Por enquanto, as duas seguem em carreiras aí, enfim, individuais, paralelas. Mas quem é fã mesmo achou o máximo e gostou muito de ver as irmãs e parceiras aí abraçadinhas, na verdade. E quem sabe, quem sabe conseguem aí limpar o ar, né, de tudo o que aconteceu. A gente não sabe direito exatamente por que que foi. Tem um monte de boatos, de polêmicas. Quem sabe um dia elas não voltem a se apresentar.